Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje nós vamos aqui falar sobre filmes clássicos, aqueles que todo mundo deveria assistir. Bom, para quem acompanha a gente há mais tempo, vocês sabem que eu gosto muito de filmes clássicos e que eu me propus um projeto ao longo de 2020 para assistir ou reassistir pelo menos 100 filmes desses filmes considerados aí tradicionais do cinema internacional. Eu tenho seguido persistente nessa minha meta e hoje vim aqui compartilhar com vocês algumas dessas grandes obras do cinema e que particularmente são as minhas preferidas. É muito difícil escolher preferidos nesse ramo, a gente sabe que no final das contas cinema tem a ver com gênero, tem a ver com época da vida, tem a ver com o que a gente privilegia, se são aspectos técnicos, se são atuações, montagem, tem muitas dimensões. Eu vou falar como apenas uma apreciadora, alguém leigo que gosta de consumir essa arte. E para mim, como vocês vão perceber, o que sempre conta mais é roteiro. Eu gosto mais ou menos dos mesmos tipos de debate profundo e ao mesmo tempo, para mim, o roteiro é sempre o critério mais importante para definir se eu vou gostar ou não vou gostar de algum filme. Inclusive, já adianto que na minha lista aqui de top 10 não tem alguns considerados clássicos como Cidadão Kane, embora eu goste desse filme, não acho que ele está entre top 10 para esse meu critério. Então, vamos que vamos, vou dividir com vocês algumas impressões e aí vocês, por favor, indiquem filmes também que eu possa incluir na minha lista dos 100 filmes de 2020. Beleza? Combinado? Então, maravilha, vamos lá. Bom, eu vou começar de trás para frente, né? Por enquanto, o meu top 10 está assim. Em décimo lugar, eu queria indicar para que vocês assistam Metrópolis. Metrópolis é um filme considerado clássico, um filme antigo, né? E do Lang, como vocês sabem, e é um filme super interessante porque ele é um filme super complexo e que explora vários aspectos sociológicos da modernidade, incluindo aí relações de trabalho, capitalismo, enfim, tem uma linguagem muito interessante, muito crítica e não deixa de ser muito contemporânea. Então, em décimo lugar, Metrópolis. Em nono lugar, eu vou colocar O Garoto, do Chaplin. O Garoto é um filme muito sensível, é um filme particularmente emocionante, principalmente considerando que ainda é da época do cinema mudo. Então, se você está querendo aí refletir sobre relações familiares, sobre afeto, amor, o que é a paternidade, recomendo fortemente O Garoto, Chaplin. Bom, em oitavo lugar tem um clássico. Esse é, vira e mexe, considerado o melhor filme da história, né? Está sempre ali nos top 3 das grandes revistas. E é, claro, o Vértigo, o Vértigo do Hitchcock, né? Que é um dos meus diretores preferidos. E é um filme super inteligente, explora muito bem a dimensão psicológica dos personagens, tem uma trama cercada de reviravoltas, para quem gosta, assim, de aventura, de surpresa, de final impactante, né? Não vou dar spoiler, mas assista a Vértigo. No Brasil, eles traduziram como um corpo que cai. Ó, vale a pena. Depois, agora na sequência, vou para o Woody Allen. Woody Allen com Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, um filme para quem gosta de romance, mas um romance de, ó, primeira qualidade. Um filme muito, muito bem elaborado, com uma trama extremamente sofisticada, muito sensível, que aborda as relações humanas para além daquele lugar comum, que envolve essa questão da afetividade, dos relacionamentos, mas de um jeito inteligente, de um jeito maduro. Excelente. Woody Allen. Todos dele, né, gente? Woody Allen é maravilhoso. Bom, em sexto lugar, um filme polêmico. O Último Tango em Paris, né? Betolucci. Um filme fantástico, cercado de uma série de questões, de polêmicas, mas absolutamente complexo, que trabalha as contradições do ser humano super bem. É um filme que incomoda, desperta diversas emoções. Você fica, ao longo do filme, com raiva, com dúvida, com pena. Mexe muito, muito com essa dimensão do subjetivo humano. Então, é imperdível. O Último Tango em Paris é outro que todo mundo tem que assistir. Em quinto lugar, um filme incrível do Bergman, que é Morangos Silvestres. Tem vários deles que são excelentes. Ele é um desses diretores que trabalha a dimensão do subjetivo, dos grandes dilemas humanos super bem. E nesse filme, em particular, ele vai abordar aspectos psicológicos do personagem principal, que é um personagem também cheio das suas idiosincrasias. Trabalha essas questões de uma maneira muito inteligente. A atuação do ator principal é fantástica. E é um filme, assim, daqueles que, olha, indispensáveis para pensar sobre o envelhecimento, sobre as relações familiares, sobre como a gente constrói a nossa própria história. Então, ó, sem dúvida, você precisa assistir se ainda não viu Morangos Silvestres Bergman. Na sequência, eu vou indicar para vocês o filme mais reproduzido na história da Casa Branca, que é o filme do Zineman, Mataram Morrer. Mataram Morrer é um filme excelente. Ele parece, assim, à primeira vista, singelo. A história é, aparentemente, assim, banal. Uma história sem muita sofisticação. Mas ele tem ali uma sutileza na construção das decisões do personagem principal, que é um xerife. E é um filme muito interessante para explorar a dimensão moral dos indivíduos, da própria sociedade. Fala muito sobre as relações sociais, frustrações, decepções, traições. Fala muito sobre auto-interesse, né? Como as pessoas tomam as suas decisões, sobre expectativas, né? É um filme muito, muito, muito bom. Recomendo fortemente quem gosta de aventura. Um cara de Velho Oeste, né? Porque o filme trata disso, mas com esse olhar mais profundo sobre a natureza humana, Mataram Morrer é interdito. Top 3, então, sendo inaugurado. Em terceiro lugar, Ladrões de Bicicleta. Um filme considerado clássico também do DC, que é cinema italiano. E é um filme que, assim como o que eu acabei de falar, Mataram Morrer, vai debater coisas relacionadas à dimensão moral do ser humano. Vai discutir, afinal de contas, como a gente qualifica o outro, né? Como a gente se apega a determinadas figuras sociais. Vai discutir sobre o certo e errado, justo ou injusto, o bem e o mal. Então, todas essas questões que muitas vezes são apresentadas de um jeito maniqueísta, toda essa nossa intenção de qualificar o outro, é, assim, batata. Você assiste esse filme e você sai confuso, se sentindo hipócrita. É um filme, ó, fantástico. Se você nunca ouviu falar em Ladrões de Bicicleta, tá perdendo. Vai assistir Ladrões de Bicicleta. Maravilhoso. Bom, em segundo lugar, né? Não podia não ser ele, né? Ele fica sempre disputando ali o meu preferido. É claro, Kubrick, né? Kubrick com Laranja Mecânica. Um filme já tradicional. Todo mundo praticamente assistiu esse filme. É um filme violento. É um filme difícil de engolir. É um daqueles filmes que incomoda. E talvez por isso ele seja tão bom, né? Vai falar sobre injustiça social. Vai falar sobre manipulação. Vai tratar dessa questão do interesse, do jogo da política. Sobre como os próprios grupos sociais se autorregulam. É um filme, assim, de crítica social incrível, sensacional. É, assim, uma das grandes obras-primas do Kubrick. Aquele que transita em vários estilos, né? Como vocês sabem. Produziu essa joia cheia de símbolos. Cheia de referências do universo subjetivo. Laranja Mecânica é imperdível. Eu demorei muitos anos pra ver Laranja Mecânica. Quando comecei a assistir, fiquei super incomodada com o grau de violência. E depois eu entendi que precisava daquilo pra gerar o incômodo. E pra provocar as reflexões que o diretor deseja. Então, Laranja Mecânica, pessoal, é aquele filme que todo mundo na vida devia alguma hora assistir. E, por fim, né? Em primeiro lugar aqui do meu ranking top 10, indicações de filmes clássicos. O meu filme que até hoje tem sido o preferido. Um filme do Fellini, né? Continuando no cinema italiano. Que é o Oito e Meio. O Oito e Meio é um filme muito interessante. Porque muita gente não gosta desse filme, né? Ele é um filme controverso. O pessoal diz que o Fellini tava meio doidão quando fez esse filme. É um filme confuso. Ele não é linear. Ele é um filme que, pra muita gente, quando assiste, assim, de um jeito mais desatento, parece meio sem perna em cabeça. Mas essa é a magia desse filme, né? A ideia dele não ser linear. De ele ser tortuoso. De ele ser confuso. Do roteiro refletir o próprio universo psicológico do diretor. E é um filme super autoral. Reflete as próprias crises do Fellini. O Fellini, quando já tava no auge da sua carreira, passou a enfrentar aquele dilema, né? O dilema de ter construído uma reputação. Porque você é muito bom e você passa a ser cobrado sobre qual vai ser a sua próxima grande inovação. A sua grande obra. E ele se tornou repém, então, dessa reputação. E entrou numa crise profunda de autoestima, de criatividade. Achando que não era mais capaz de produzir algo novo e tão bom à altura da sua própria obra. Então, é um filme incrível sobre frustração, sobre autocobrança, sobre autoboicote. É um filme com nuances do emocional que são, assim, imperdíveis, né? Pra quem quer pensar um pouco sobre ascensão, queda, sobre a nossa própria autoimagem, as cobranças que a gente se impõe. Esse é um filme fantástico, um filme sensível, com uma trilha sonora linda. Cenas maravilhosas pra quem gosta de fotografia e um roteiro, ó, de primeira. Então, vou deixar pra vocês aí o Fellini, 8,5 em primeiro lugar. Então, é isso, gente. Olha, tem uma lista gigantesca, né? Eu adoro, como eu disse a vocês, e tô nessa saga de ver e rever um monte de filmes clássicos. Então, pensem que colocar aqui numa ordem não foi uma tarefa fácil. É claro que eu tô cometendo um monte de injustiças, tem um monte de outros filmes bons que acabaram ficando de fora. Mas essa é uma lista, digamos, SOS pra quem quer começar no cinema clássico, não sabe de onde partir e quer ter um pouco de variedade de estilo, de diretores, de assuntos, gêneros. Então, é a minha seleção por hora, né? É uma seleção viva, em movimento, pode trocar, pode alterar, mas são filmes excelentes. Todos eles ligados a esse mesmo fio condutor, né? O roteiro e os dilemas humanos como algo que pra mim importa muito e que me faz gostar de filmes. Então, claro, poderíamos falar de Psicose, é um filme fantástico, Iluminado, é um filme fantástico pra quem gosta mais dessa linha, né? Tem um monte de outros pra quem gosta mais de cinema mudo, tem um monte de coisa. Mas, por enquanto, acho que eu sugeriria esses pra vocês começarem. Então, me conta se tem algum outro filme desses do cinema clássico que você gosta muito, me diz porquê. Se tiver algum que eu ainda não assisti ou que, de repente, eu assisti e não gostei, vou adorar ver as indicações de vocês e debater com vocês aí nos comentários. Então, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu mais esse vídeo. Dizer que, se você ainda não nos segue nas redes sociais, aparece sempre ao final do vídeo aqui embaixo na descrição. Também, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, se você puder nos apadrinhar no Catarse, no PicPay. É uma forma de dar continuidade ao trabalho que a gente tá fazendo de promoção científica aqui no YouTube e a gente vai ficar muito feliz com isso. Então, é isso, moçada. Se você também quer falar com a gente, não esquece da hashtag EDCC Responde, que tá aparecendo aqui pra você. E até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri